E aí Eu acho que vai ser no início O jogo estudado Plouba a gente se vê por aqui E aí A gente se vê por aqui A gente se vê por aqui A gente se vê por aqui Bateu direto pro gol A grama nova, pouco alta Tá agarrando um pouco a bola O espaço rasteiro Ela segura Plouba a gente se vê por aqui Bateu direto pro gol Uma coisa a gente pode dizer Definitivamente O jogo fácil não é Não, o jogo fácil não é Adalto depois Então você vai dizer quem é que tá Pendurado no time Existe um risco quando você faz essa marcação Porque se o adversário consegue quebrar essa linha de marcação Ele vai ter uma liberdade muito grande dali pra frente O time tá tocando bem Tá se movimentando Os jogadores tão aparecendo Tô gostando do jogo Prepare o seu coração Já já Ajuda do amigo internauta A gente se vê por aqui A gente se vê por aqui Bote da arbitragem é nova Muito boa Bem tranquilo Calmo Enérgico Sem exagerar em gestos ninguém é aqui, perfeito ar de praia. Itaú, ontem, hoje e amanhã, feito para você. Tem muito conforto corpo a corpo, o risco de ser expulso é maior agora, a alteração seria muito importante. Do mesmo jeito, ele está ali, não pegou na bola, mas pode acordar no jogo a qualquer momento. Por isso, Valvão, que a velocidade, um time que está jogando com tudo para frente, você fechar um pouquinho em meio e sair em velocidade com a qualidade dos jogadores que nós temos, pode fazer o jogo, mas tem que ser mais rápido. Casas Bahia, a maior variedade e o melhor atendimento. A gente fica na expectativa, porque o time tem muito talento, já já tem que ter um talento individual. A chance, a sobra, bateu direto para o gol. O ritmo do gol, o gol, a torcida que ainda é o time no campo. Se o time está bem, está entrando, está querendo essa situação, o torcedor vai junto. Se o time não está bem, o torcedor ou fica quieto ou começa a vaiar. Eu acho que dentro do campo, o time tem que ajudar. Mas veja como fica fácil, é um, dois, o jogador aparece, recebe na frente. Chega, então você tem que aproveitar um pouco mais a sua melhor qualidade. É bom jogador, jogador habilidoso. Numa exibição que não foi convincente, mas que o cabo do placar acabou sendo importante. Bateu direto para o gol. Não pode mostrar desânimo, não. Bateu direto para o gol. É um grande espetáculo. O Marnaldo já começou a explicar, a saída pode ser dada para trás agora. Olha, se você gosta de bom futebol, está curtindo. Se você gosta de torcer, está sofrendo, mas está curtindo. Só quem gosta de futebol é um espetáculo. A chance, a sobra. Lançamento na frente. Paulo Roberto Falteiro, pelo que a gente percebe, atingiu o objetivo dele, né? Claro, o cheio, ele teve sobre manter o time de atraso, mas ficou certo. A chance, a sobra! Se você jogar contra o adversário, que é pressionado, subir o tempo, se a gente vai jogar. É mais overfal. Globo, a gente se vê por aqui. Não pode cair no erro de jogar atrás. Tô com bola, tô com o bonito, mas o Marquinhos vai apertado. E aí, jogo equilibrado como esse... A chance, a sobra! ...como importantíssimo, porque aí você tira essa possibilidade de um time bem habilidinho. A chance, a sobra! Concedor vai à loucura! A chance, a sobra! E o time tem que ir pra frente, não pode recuar. Um recuo atrás do adversário pra cima. Agora haja coração, amigo. E não tem nada dessa de ficar todo mundo aí atrás, não. A questão não vai partir. É isso aí, agora, aí, esfria, segura. Como é o jogo. Bateu direto pro gol! A chance, a chance, a sobra! Vai pegar fogo, tem muito jogo aqui na frente. Bateu direto pro gol! Bateu direto pro gol! A chance, 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 a chance ele consegue quebrar essa linha de marcação, ele vai ter uma liberdade muito grande dali para a frente. O filme está tocando bem, está se movimentando, os jogadores estão aparecendo e gostando do jogo. Prepare o seu coração, já já, ajuda do amigo Inter Malta. Muito bom, bem tranquilo, calmo, enérgico, sem exagerar em gestos, em ativos, perfeito ar de praga. Itaú, ontem, hoje e amanhã, feito para você. Muito conforto, corpo a corpo, o risco de ser expulso é maior agora, a alteração seria muito importante. A chance, a sobra! Do mesmo jeito, ele está ali, não pegou na bola, mas pode acordar no jogo a qualquer momento. Por isso, Galvão, que a velocidade, um time que está jogando com tudo para a frente, proteção, um pouquinho e meio, e cair em velocidade com a qualidade dos jogadores que nós temos, pode fazer bem, mas tem que ser mais rápido. Tchau! 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 Tchau!